Nós temos uma possibilidade de cooperar e entender como foi o caminho brilhado para a Alemanha. A gente implante também esse dispositivo aqui no Brasil. Eu sei que as empresas médias, pequenas e médias, são controladas lá, empresas em torno de 100 ou 200 funcionários, elas participam fortemente das forças importadoras alemanas. Elas têm visão de longo prazo, com uma alta capacitação e ter uma regionalidade muito presente. E eu, pensando, partindo das medidas estruturais para alguma coisa mais na prática, eu penso que nós podíamos envolver, tanto a CMI quanto a BDI, o governo brasileiro, o governo alemão, os bancos de desenvolvimento nosso DDS na parte alemão, não sei se o cara é virado, quanto a BDI fazer esse papel, e financiar algumas empresas que tenham produtos, cujo outro país tem a ver a gente para adquirir, então a gente faz uma verificação de demanda, existe demanda para esse produto, e a gente financiar, com esses estudos de cá, financiativas onde a gente pega essas empresas, consiga inserí-las em tudo, é lá, nós fazemos uma protela dela durante um ano, para comércio, tudo isso financiado por esses bancos. Então, se a gente tem uma consultoria, com presença local no outro país, apoiando, e essas iniciativas de sucesso que sejam depois replicadas no seu próprio país, o empresário que passou por esse projeto, ele volta a entender a incumbência de ensinar isso para os demais empresários, que eu também acessar o país vizinho. Então, às vezes, a questão da comunicação, mesmo na mesma língua, ela se coloca um pouco difícil, porque não se traz essa comunicação no dia a dia. Você imagina falando alemão igual do ponto quente, mas nós temos mais facilidade, os alemães com os brasileiros, do que os empresários, para levar o valor com a receita. Então, nós entendemos isso, que é importantíssimo essa aproximação da Receita Federal com a CNI, que é a instituição que representa esses empresários, para que a gente possa realmente instaurar, tomar um ambiente, tornar um ambiente e facilitar para o empresário. O pequeno empresário brasileiro, ele tem uma dificuldade enorme, porque ele faz tudo, ele não faz tudo na indivíduzha. Ele faz produto, ele participa da produção, ele participa da comercialização, ele participa da macro-gráfica, e muitas vezes, conta tempo, ele pensava que era um pouco produto. E aí Obrigado.